Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino agora, as tigresas perderam para o Juventude por 3x1 em Bento Gonçalves. Essa partida foi válida pela sexta rodada da competição e a segunda derrota do misto nessa competição aí, gente. Com esse resultado, as tigresas estão em quinto lugar do Grupo A. Os gols na narração do nosso Oliveira Júnior. Vamos nessa. Juventude misto no estádio dos vinhedos da Serra Gaúcha, na cobrança de falta, a zagueira toca a mão na bola, pênalti. Keit vai para a cobrança, veja aí, tiro livre direto na marca dos 9,15 metros e deslocando a goleira no canto esquerdo. Keit faz 1x0, Juventude. Campeonato Brasileiro da Série A2. O Juventude vai para cima e vai marcar o segundo nesse lance outra vez. Keit e a zaga falha em cima da risca. A zagueirona não conseguiu evitar o vazio. No segundo tempo, o misto diminui com o Reila. Neste cruzamento na área, ela aproveita o cochilo da zaga e toca fraquinho no canto esquerdo. A goleira vai e não encontra nada. 2x1. Aí de novo para você o gol de Reila. Mas o Juventude vai para cima nesse lance, numa arrancada de Ana Carolina. A goleira abandona a meta e é vencida. Veja só onde é que a goleira do misto estava neste lance, hein? Aí ficou fácil para Ana Carolina fazer o terceiro placar final. Juventude 3, misto 1. Cobrindo a meta ainda se tem uma chance. Agora quando você vai lá para frente, né? Qualquer jogo de corpo, ainda mais no atacante que vem em alta velocidade, qualquer jogo de corpo, você pode tomar de cobertura, meia lua, tomar um drible seco. Tem que ter muita confiança para ir até a metade do campo para tentar tomar a bola de um atacante que vem sozinho ali, né? E ainda na correria, ainda pode ser alcançado pelas defensoras. Mas ela não acreditou que isso pudesse acontecer. Puxa vida, as tigresas do misto enfrentam o Doce Mel, Doce Mel Baiano, pela vaga da classificação para a próxima fase do campeonato. No domingo, dia 23, no estádio do Trinha, às 2 da tarde. Domingo, dia 23, 2 horas da tarde, no estádio do Trinha. É, só o apino. É o jogo da classificação, né, dona Bionica? É o jogo da classificação. Tem, pode ser, qualquer placar, mas é o jogo da classificação, tem que vencer. Venceu, está garantido. Não é isso? Então, vamos torcer para as meninas aí.